A felicidade, a dor sempre rumbou E o Nune veio a nós e apresentou Minha família, o preço pagou A paz se quebra com o cheiro de ser Então é isso, acabou Foi nisso que me tornou Tanjiro, eu não posso te perder Foi nos meus braços, tá? Caiu, veio a morrer Então a minha chama Cada um e vai queimar Vocês pra mim são como minha família Então eu vou voltar Eu devo cair aqui Eu devo perseguir a luz Tudo está tão distante Mas quero tocar o céu azul Brilhando um novo amanhã chegará Todo dia de vocês vou lembrar Estou no meu coração Vou voltar junto a você Mas estou me perdendo Estou me perdendo O que está acontecendo Estou no meu coração Nessa sensação Eu estou me abraçando agora Eu não consigo nunca ter Eu não quero me perder Irmão, cadê você? O que é isso? O meu coração dói Eu estou escutando sua voz Eu sinto sua falta, amor O caminho que escolhemos foi cheio de dor Mas no final eu vou conquistar o sol Irmão, com todos vamos voltar Pro nosso mar No ilhinho da montanha Porque seus olhos são tão vermelhos É que minha mãe comeu frutas vermelhas Quando eu era pequeno A neve cai no chão, lá fora faz frio Eu e minha família vivemos em paz Mas de repente tudo isso sumiu Quando a noite é uma tragédia atrás Sangue escorrendo, sangue, sangue Perdendo a vida Sangue, acabei vendo A morte da minha família Sangue, percorrendo Correndo dentro de mim Eu devo aceitar o meu fim Me carregando em seus braços Enquanto o frio consome Não sinto meu corpo mudar de humano pra One As lágrimas que banham meu rosto Eu não pude controlar De repente uma catana Meu instinto diz pra atacar Insanidade cresce Mas não aponto de um machucar Perdida na escuridão e o que me resta Minha família, a única família A voz desse acontecimento Tudo mudará dos caminhos nesse momento Controlar a formação não chega como um salvamento Man, tô começando a ser treinamento Todos humanos são minha família Tô protegendo com a minha vida Você não sabe A sensação não saberia De como é que tem uma família Man, enquanto é covarde Laços não são construídos Por meio de crueldade Isso tudo me pertura A água por fogo irá mordar Enquanto minha chama irá queimar Com a fúria tem de uma dança E não confiar Afinal não sou humana Mas não irei machucar Pra quem merece a sua confiança Encontrar o instinto que me persegue Até que eu me torne Até que eu me torne Torne Humana de novo Pra que você rane meu rosto Eu sei que estará tão disposto E esse é o meu todo Quando amanhecer A escuridão não irá afujentar Você Em conversa chama Queimar Quando amanhecer Eu não irei mais me esconder Quando o sol nascer Minha chama irá brilhar Se por me forrazer Não vou me conter Da minha humanidade louca em prova Me conhecerão Eu conquistei o sol Distrito do entretenimento Devo proteger Meu irmão de um superior Daqui você não Vai machucar quem amou Fraca Nem conseguiu ver O que te decapitou O meu poder tá crescendo E a minha raiva também Pode me cortar Eu não tenho medo Porque eu vou te esmagar também Pelo que você fez não existe desculpa E vai te salvar aqui na nossa luz Olha seu redor e isso é tudo sua culpa E a cura é melhor que a sua Combate não acabou Mas não posso me controlar Tá aqui tão girando Eu não quero te machucar Coelhinho da montanha Não escuto a sua voz Sinto tanto a sua falta Se não me ajudar Você irá morrer Pra ajudar eu preciso queimar O socorro você conseguiu salvar A vila dos ferreiros foi atacada E eu não 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 posso ficar parada Mais um ano Foi por isso que cheguei até aqui Pra que ela tivesse uma boa vida Eu não Eu não Não irei mais me esconder Quando o sol nascer Minha chama irá brilhar Se por mim Por você Eu vou me conter Da minha humanidade Lupa e prova Minha chama irá brilhar Eu não 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 Obrigado.